Foi instituído hoje o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social. Esse grupo será composto por membros do governo, por representantes de trabalhadores e empregadores, além de aposentados e pensionistas, e tem o objetivo de debater e propor ações para o fortalecimento das políticas de emprego e renda, para reduzir a rotatividade e aumentar a produtividade no mercado de trabalho, além da discussão sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro, entre outros temas. O Fórum tem prazo de duração de seis meses, podendo ser prorrogado, e o decreto presidencial que institui o grupo foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto